Vídeos musicais A série apresentou vários vídeos musicais ao longo de seus episódios jogos de videogame. E Arnold inspirou diversos jogos de videogame rebote. Houve rumores de um rebote da série em 2017, mas até agora não se concretizaram legado duradouro. A série é lembrada com carinho por muitos fãs, e é considerada uma parte importante da cultura pop dos anos 90 spin-offs. Não foram lançados spin-offs diretos da série, mas personagens como Elga e Arnold apareceram em outros projetos da Nickelodeon Diversidade de Personagens. A série é elogiada por sua diversidade de personagens e por abordar temas relevantes para as crianças impacto cultural. E Arnold deixou um impacto duradouro na cultura pop, com sua mensagem sobre amizade, família e crescimento.